Fala Fenômeno Azul, quem é, quem é, quem é? Fala do Leonardo, galera, eu me chamo Renatinho Costa e trago as notícias do Clube do Remo pra você, meu amigo, e pra você, minha querida torcedora Azulina Pessoal, no primeiro comentário fixado vai estar o link da nossa querida NBET91 Clica nesse link aí, se cadastre, tá papai? E aproveite a promoção do bônus de 100% no seu primeiro depósito Tá aqui no primeiro comentário fixado, né, a NBET91 paga o seu prêmio instantâneo pelo Pix Então não perca tempo, né, se cadastre na NBET91, tem vários jogos rolando Amanhã tem jogo do leão e dá pra você tá ganhando uma grana valendo aí Apostando pela NBET91 É só você se cadastrar e no seu primeiro depósito A NBET te dá um bônus de 100% papai Pra você fazer as suas apostas, beleza? Apostou, ganhou, a NBET pagou E no primeiro comentário fixado também vai estar o link do aplicativo Aplicativo Filéu, você meu amigo aí que é empresário Tem de repente uma farmácia, uma panificadora, uma ótica, qualquer tipo de empresa Cadastre a sua empresa nos links da Filéu Esse aplicativo vai tornar a sua empresa muito mais visível no mercado Ou seja, meu patrão, a sua empresa vai ficar em outro patamar Vai bombar no mercado Experimente aí cadastrando a sua empresa nos links da Filéu O preço é desse tamanhico assim aqui Você aí que é diarista também pode estar se cadastrando Pra você arrumar esse trampo aí Que tanto você procura e não acha A Filéu vai ajudar você a ficar mais visível para os patrões lhe contratar Tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado, beleza? Filéu! Vamos que vamos com as notícias do Clube do Remo Papai, amanhã, né? Jogo dificílimo contra o Amazônia Que já vai comentar aqui sobre o jogo do Clube do Remo Podem haver duas mudanças Fica até o final do vídeo Tem muita notícia pra você aí Do nosso amado Clube do Remo Primeiramente aqui Tem uma minoriazinha aí Torcedores passadores de pano Entendeu? Torcedores passadores de pano Que preferem defender jogador Dirigente, técnico Do que amar a própria instituição O recado é pra vocês Sabe o que vocês fazem, cara? Saiam fora daqui desse canal Eu já falei E vou avisar de novo Esse canal aqui É pra torcer E cobrar esses caras Esses jogadores Esses dirigentes Esses técnicos que chegam aí Né? No Clube do Remo É pra cobrar Eu já falei Entendeu? Eu já fui dos dois lados da moeda Já fui emocionado Quando eu torcia com o coração E esquecia de torcer com a razão E esses caras já enganam a gente Olha, há muito tempo Olha, há muito tempo Então você aí que perde o seu tempo Vem aqui Nesse canal Que às vezes nem é inscrito Pra falar um monte de baboseira Sabe o que tu fala, meu irmão? Pega o beco daqui Entendeu? Tem um monte de canal Passador de pano aí Né? No YouTube Que fala do Clube do Remo também Vai pra lá, parceiro Vão pra lá Vocês aí Torcedores Passadores de pano Que só fazem atrapalhar Né? O verdadeiro torcedor Que cobra Pode pegar o beco daqui Entendeu? E não adianta dizer Ah, agora tem dinheiro Não, não tem dinheiro Isso aqui Paga uma merreca Entendeu? Isso aqui paga uma merreca Se eu fosse depender do YouTube Eu ia passar fome, papai Eu ia passar fome Então não venha com esse papo Né? Eu quero pessoas daqui Que gostem dos vídeos Né? Que tem o mesmo propósito De ser um torcedor Né? Mais lúcido Que cobre mais Então você que não gosta, meu irmão Nem venha aqui Falar um monte de merda Um monte de baboseira Esse canal aqui mudou Aqui é pra cobrar esses caras Né? Essa diretoria tem que dar retorno Pra nossa torcida Eu faço um convite pra vocês aí Né? Ontem eu tava vendo Dois canais do São Paulo E vocês conhecem o São Paulo, né? Futebol Clube O São Paulo já É, foi campeão mundial O São Paulo Foi campeão da Copa do Brasil Né? E tem dois canais lá Eu vou falar o nome pra vocês Vocês pesquisam lá Que vocês vão ver O que é cobrança Entendeu? E o time dá retorno Dá título Dá alegria Né? Você digite aí no YouTube Né? Gugu São Paulino Ou então Véio Fanático Tricolor Meu irmão Você vai ver O que é cobrança E eu não vejo Nenhum torcedor do São Paulo Entendeu? Chamando esses caras De secador Pelo contrário Eles têm apoio Entendeu? Dê uma visitinha Pra esses dois canais aí Gugu São Paulino E Véio Fanático Tricolor Aí você aí Passador de pano Puxa saco De dirigente E jogador Meia boca Né? Você vai ver O que é cobrança De verdade Beleza? Então você que não é bem Não gosta dos vídeos Pode sair fora daqui Que eu não tô afim De ver Ler um monte de baboseira De torcedor emocionado Entendeu? Que se empolga Por qualquer besteira aí Que acontece no Clube do Remo Tá feito Tá dado o recado pra você aí Beleza? Então vamos lá Pô, eu tô cansado já Desses caras Que só falam atrapalhar São câncer pra torcida do Remo A gente tem que cobrar Esses caras, meu irmão Como eu sempre falo Jogou bem hoje Joga Tem que jogar melhor No outro jogo O Remo venceu Tem que vencer de novo E jogar melhor Sempre querendo a melhora Do nosso time Eu tô cansado De torcedor assim, cara Entendeu? E todo ano Esses caras enganam Quando a nossa torcida acordar O Remo vai sair disso aí Que eles se encontram No atual momento Escuta o que eu tô falando E um dia você aí Torcedor Passador de pano Você vai me agradecer Por eu tá cobrando Você vai me agradecer Você vai ter Obrigação de me agradecer Porque eu vou sempre cobrar Melhoras No Clube do Remo Contratações boas Entendeu? Um dia você Passador de pano Vai me agradecer Escuta o que eu tô falando Pra ti aí É uma minoria Não é A maioria Apoia Nossas cobranças Mas tem uns caras Que eu vou te falar Um bando de galas seca Meu irmão Que vem pra cá Só pra fazer graça Na moral mesmo Papo reto Então vamos lá pessoal Sobre o Felipe Marques Ele postou hoje E tá se despedindo Da portuguesa De São Paulo A torcida do Remo Anda meio dividida Tá pessoal Eu já falei A minha opinião Mas também Já falei Como se encontra A carreira Do Felipe Marques Ele deu Tá em decadência Ele tá com 34 anos Mas eu dou A minha opinião Entendeu? Eu contrataria O Felipe Marques Pra uma série C Eu acho que ele ainda Dá um caldo Mas respeita a opinião Tem torcedores que falam Não Renato Ele tá muito velho Ele não é o mesmo Jogador Eu sei que ele não é O mesmo jogador Mas ele é Um bom jogador Ele tem 34 anos Ainda dá pra jogar Uma série C Entendeu? Se for pra fazer Apostas Então bora apostar Num cara que pelo menos Já jogou aqui Jogou bem Teve uma boa passagem Pelo Clube do Remo E eu contrataria Mais uma vez Eu tô falando aqui Assine baixo Eu contrataria O Felipe Marques Claro Tem outros jogadores melhores É Mas como a gente já sabe A realidade do Clube do Remo Se for pra trazer Uma aposta Que nunca jogou aqui Não sabe nem como é O futebol do Norte Traz o Felipe Marques Na minha opinião Mas respeita a sua aí Você que não quer Por ele tá velho Mas lembre-se Do que eu já falei Ele não é O mesmo jogador Mas mesmo assim Eu faria Essa aposta De contratar O Felipe Marques Beleza? Galera O volante O volante Dindé Do Águia de Marabá Ele pode estar sendo Contratado para o Clube do Remo Pra Série C Inclusive eu fiquei sabendo Que o papelinho Andou conversando Andou monitorando Esse jogador E andou também Conversando Com o seu empresário E o Dindé Pode estar pintando Um volante Um bom volante É também uma aposta Porque nunca jogou Se não me engano Jogou no Fortaleza Em 2015 Mas o papelinho Tá monitorando Esse jogador E ele pode estar Pintando no Clube do Remo Para a Série C O volante Dindé Vamos ver aí Vamos aguardar O que vai dar Se o Dindé Vai ser contratado Para a Série C Beleza? Vamos continuando Aqui pessoal Galera Sobre o Clube do Remo Aqui ó Depois do jogo Contra o Santa Rosa Tá pessoal? Que foi no sábado O Remo venceu Por 3 a 0 Né? O Remo vem treinando Tá pessoal? Desde domingo Né? E o técnico Gustavo Mourinho Né? Já tem todas As informações Sobre o Amazonas Tanto no jogo De ida Quanto no jogo De volta Né? Ele já estudou Segundo ele Já estudou O time Do Amazonas Né? Tem que armar Uma boa estratégia Aí vai ser Um jogo Dificílimo Né? Quem diria A gente Né? Do Clube do Remo Um clube grande Com uma torcida imensa Né? Tá tendo receio Que a gente tem que ter receio Porque os caras Tão na Série B Tem bons jogadores Né? Cara Estão na terceira fase Da Copa do Brasil A gente tem que ter receio A gente tem que ter receio Né? O Amazonas É um clube empresa Tá fazendo boas contratações Né? Cara Tem bons jogadores E não é mais O futebol de Manaus Vem crescendo O nosso do Norte Que vem estacionado Principalmente o clube do Remo Depois de cair Da Série B Pra Série C A gente vem estacionado Né? A gente tá estagnado O futebol do Pará A verdade A gente tem Que ficar de antena ligada Abre o olho Porque o pessoal do Amazonas O seu futebol Tá crescendo Pessoal E vocês estão parados No tempo aí Né? O Amazonas tem um bom time A gente tem que respeitar E muito Mas eu fico abismado Porque até Até um tempo atrás O que era o Amazonas Né? Na grandeza Nem se compara O clube do Remo Nem se compara A grandeza do clube do Remo Com o Amazonas Mas hoje em dia Sinceramente A gente tem que respeitar E muito O time Do Amazonas Né? Mas de grandeza Não tem nem comparação Inclusive Né? É... Uma equipe aí Estudou O Amazonas Para o jogo de amanhã E tem outra equipe Da comissão técnica Do clube do Remo Aí Estudando já A Tuna Luso Pra vocês verem Né? Cara Como é o profissionalismo Um cara que leva a sério Ele é sim Um bom técnico Né? Cara O Gustavo Mourinho Né? Um cara sério Né? E já tá Já tem outra equipe Estudando já A Tuna Luso Que o Remo joga Na semifinal Né? Do Parazão Então Né? Ele tá fazendo aí Pelo menos Um trabalho sério A gente espera A gente espera Contratações Aquele inútil Outra e o Remo O Remo vem treinando Desde domingo Se fosse com preguiçoso Lá cabeça de piroca Ruidade Técnico Aprendiz Né? A gente ainda tava Né? Com esse Com esse Não tinha padrão Não tinha esquema Tático Não tinha nada Com esse enganador Chamado Catalá Né? Que agora deve estar Enganando outro clube Eu espero que ele fique bem longe Daqui do clube do Remo Esse enganador Que inclusive Ficou com Tirou do clube do Remo Meio milhão de reais Com a multa recisória Por pura burrice Desses diretores Amadores Né? Que eu não sei De onde arranjaram Essa multa Milionária Pra um técnico Que mal ganhou Uma série C Na merda ainda Que foi esse cara Esse tal de Catalá Entendeu? Então Né? A gente tem um técnico Sério Espere que continue assim A gente vê O Remo já tem Padrão de jogo Tem que melhorar Muito, muito, muito mais Mas porra Comparado ao time Do Catalá Não tem nem Comparação A gente espera Que continue essa seriedade Mas vocês tem que Contratar Porra de jogador Que preste Eu tô logo avisando aqui A gente Tá de olho aí Beleza? Galera Já foram vendidos aí Mais de 3 mil Ingressos aí Para o jogo Clube do Remo Amazonas Pela Copa Verde É Tá sendo esperado aí Em torno de 10 a 11 mil Torcedores no No Baianão Vai lotar Né? Vai lotar o Baianão Para o jogo de amanhã Às 8 horas Né? Se eu não me engano Vai ser Quem não for pro estádio Vai ser Transmissão Vai ter Vai ser transmissão Da Prime Video Né? Vai transmitir o jogo Clube do Remo E Amazonas Segundo informações Aí o Clube do Remo Vai ter duas mudanças Aí o Clube do Remo Vai entrar com Com os jogadores Aqui Marcelo Rangel Tales João Nilson Lídia E Natan Né? A primeira mudança É essa O Raimar Vai ficar na reserva Eu também colocaria O Natan Aí Né? E segundo informação Ele vai ser o titular Aí depois vem Henrique Vigia Mateus Anjos No lugar Do Meia Boca Renato Alves Ainda é Renato O nome do cara É não Eu não lembro de mim Eu era um lateral Agudo Ia pra cima Sem medo Esse Meia Boca Desse Renato Alves É muito ruim Esse bicho Jogadorzinho Só sabe jogar pra trás Não cara Ainda bem Que o técnico Paraguário Viu que esse cara É Meia Boca E já vai sacar Ele do time Entendeu? Merecido Ele sair do time Porque Sem condições Diz que tava na série B No Atlético Goianiense Meu Deus Devia ser o tri O quatro O quatro Reserva Lá no Atlético Goianiense Com esse futebolzinho Meia Boca Esse Renato Alves Né? Então O Matheus Anjos Que eu já avisei Você é um bom jogador Matheus Anjos Faça menos firula Menos firula Né? Seja mais objetivo Você joga bola Mas vi tu fazendo Mais gracinha ali Que eu já fiquei Ixi Mascarado Não Joga tua bola Com objetividade Matheus Anjos Tu joga bola Entendeu? Bora ficar de olho Porque porra Sem sassaricade Sem muita frescurinha Pelo amor de Deus Seja mais objetivo Né? Tu tem tudo pra ajudar O Clube do Rio Tu é um bom jogador Mas fica Né? Esse Fica isso que eu tô falando Pra vocês Ficarem ligados aí Né? E ser menos Firulento aí O Matheus Anjos Que deve tá ganhando a vaga aí Do Meia Boca Ítalo Até agora Não mostrou pra que veio Né? É um bom jogador Mas até agora Só tá dando prejuízo Né? Mas se você ver A artilharia Do Clube do Remo Tá sendo dividida Muitos jogadores Já fizeram gol Enquanto ele estiver ajudando Taticamente O Remo estiver ganhando bem As partidas Tá ótimo O que a gente não pode colocar É uma balsa encalhada Lá na frente Né? Pra não ajudar em nada Entendeu? É isso que não pode acontecer Se o Ribamar Tá vindo bem Ajudando taticamente O técnico Fazendo linha alta Pressionando lá As agas dos caras Na saída de bola Deixa o Ribamar Deixa o Ribamar Né? Porque o Ítalo Tá só mamando na teta Ganhando cem mil reais Isso eu não engulo Até hoje Se você Defende O problema é seu aí Né? Eu fico incomodado Desse cara tá ganhando cem mil reais E até agora Ah, mas a culpa A culpa não é dele Que ele se bateu Então, meu irmão Chama ele Né? Conversa e manda vazar Se for pra ficar batido aqui Manda pegar o beco Entendeu? Porque o Ribamar Apesar de perder os gols Mas tá ajudando Taticamente E você sabe disso Você sabe disso Taticamente Ele tá ajudando Claro Atacante vive de gols Né? Infelizmente Ele não sabe o fazer Mas pelo menos Ajuda muito ali Né? Pressiona lá na frente A saída de bola Do time adversário Isso é muito importante Né? Para o time Para o técnico É um jogador Que ajuda muito aí Né, Ribamar? Então Né? Se der pra você Fazer um gol Mas Né? Eu preferia O Ribamar Do que o Ítalo Aí na frente E seguindo a formação Ele vai entrar assim Né? É... Como titular O Ribamar Beleza, pessoal? Bora continuando aqui, galera É o seguinte Né? É... Bora falar um pouco Do Amazonas aqui Né? Como eu já falei O Amazonas é vice-líder Do Amazonense Né? Passou pra terceira fase Da Copa do Brasil Né? O último jogo agora Pela segunda fase Foi contra o Maringá Se eu não me engano Se eu não me engano Lá no Paraná Né? E o Amazonas Tá na terceira fase Da Copa do Brasil Tá esperando o sorteio Pra ver quem eles vão pegar Né? Tem jogadores muito bons lá, cara Conhecidos aí Do torcedor brasileiro Como o Sassá Diego Torres Né? É o... Tem o William Barbe Né, galera? Tem... Quem mais? Né? Tem vários jogadores Jô Tá, pessoal? Tem o Foguinho Montuã Né? Se eu não me engano É estrangeiro Né? Montuã Na verdade Então, cara É um time Muito bem organizado Tem bons jogadores Né, cara? Não tem por que ficar mentindo Pra você daqui Vai ser um jogo difícil Mas é isso que a gente quer Né, pessoal? Porque ganhar de Santa Rosa Ganhar de trem Isso aí Eu já falei Até o time do Stélio Maró Já ganha, cara Então Jogo difícil Que a gente quer ver O nosso elenco O nosso técnico Como é que ele se Se porta na partida aí Como é que ele vai Né? Distribuir o time É jogo difícil Que a gente quer ver O nosso clube do Remo Vencendo e bem aí Entendeu? Jogo meia boca, meu irmão A gente fica feliz Mas Não tem como se empolgar Com esse joguinho aí, cara Entendeu? A gente quer ganhar E bem Do Amazonas Tá na série B Tem bons jogadores É um bom time Sim Não adianta ser clubista É um bom time Vai ser um jogo dificílimo Mas Se jogarmos É aplicados ali Né É Com muita raça aí Prestar atenção Que o técnico falar Dá pra gente vencer Essa partida aí Do jogo É Contra o Amazonas No Baenão No Baenão O seu like Beleza? Deixe seu comentário Compartilhe nossos vídeos Né Você aí Que gosta dos nossos vídeos Se inscrevam no canal Você que não gosta E só vem encher o saco aqui Tem um monte de canal Passador de pano aí Puxa saco Pode pegar o beco pra lá Que você Eu não vou sentir A sua falta Aqui nesse canal Beleza? Tamo junto? Papo reto É nós Papai Leão